O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta quarta-feira, dia 6 de setembro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Durante a sessão, o deputado Fernando Monteiro, do PRTB, destacou em plenário a entrega da Medalha do Mérito Legislativo, realizada esta semana na Câmara Municipal de Teresina, ao ex-deputado e ex-prefeito de Corrente do Piauí, Gesualdo Cavalcante. Eu fiz aqui o registro de uma homenagem que foi prestada ao ex-deputado estadual, ex-presidente desta casa, Gesualdo Cavalcante, que ocupou os mais diferentes cargos do nosso Estado. Foi vereador de Teresina e conseguiu se imortalizar como vereador de Teresina porque foi o autor da lei que criou a meia-passagem, criou também o abatimento das casas de diversão, no cinema, de 50% para os estudantes. Foi presidente desta casa, foi deputado federal, foi do Tribunal de Contas, presidente do Tribunal de Contas e por fim quis dar uma contribuição à sua cidade e foi um prefeito exemplar da cidade de Corrente. O deputado Dr. Hélio Oliveira, do PR, participou da inauguração de uma quadra poliesportiva em escola do bairro Itararé, em Teresina. É mais uma ação importante. A CEDUC tem priorizado realmente dar uma estrutura melhor em todas as escolas do Estado do Piauí. Muitas obras que estavam inacabadas hoje estão realmente em condições adequadas, isso cria uma condição melhor para o aluno, diminui naturalmente a evasão escolar. A gente fica muito feliz com essa política de disponibilizar para a população a melhor estrutura de escola possível. Sem esquecer naturalmente que a essência de tudo é exatamente o entusiasmo, o compromisso dos nossos professores, a valorização dos nossos professores, dos nossos servidores, que estão fazendo com que a educação do Piauí seja referência em muitos itens. O deputado Edson Ferreira, do PSD, anunciou na Comissão de Constituição e Justiça que o projeto do Tribunal de Justiça, que prevê a reorganização de comarcas no interior do Estado, deverá ser pautado na próxima semana. Essa reorganização das comarcas do Piauí, fechando algumas, rebaixando outras, criando postos de atendimento, então ela atinge todo o Estado do Piauí. Então eu fiz para que fosse distribuído esta mensagem, este projeto enviado pelo Poder Judiciário, todos os deputados, para que todos os deputados tomem conhecimento e que a partir da próxima semana possamos discutir em profundidade e daí também marcarmos um encontro com o presidente do Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, o desembargador Ivan, para que possamos discutir e, digamos assim, contemplar de alguma forma, amenizar aquelas áreas mais atingidas. Se acompanha agora as notícias direto do Parlamento Estadual. Depois de 10 anos desativado, o Centro de Convenções de Terezina começa finalmente a concluir a obra para a reinauguração. Foram aportados na obra recursos no valor de 24 milhões de reais oriundos do Ministério do Turismo. O secretário estadual de Turismo, o deputado Flávio Nogueira Júnior, fala sobre a expectativa de inauguração da obra. A parte estrutural, cerca de vigas, sapatas, enfim, toda a estrutura de pilares que a Caixa Econômica condenou a empresa anterior a refazer, nós refizemos durante todo o ano e meio anterior e agora nós já estamos na parte, vamos dizer assim, praticamente de urbanização. A expectativa é que em dezembro desse ano a gente esteja entregando o Centro de Convenções da cidade de Terezina para todos os piauienses e para todos aqueles que desejam, de alguma maneira, conhecer e também fazer eventos aqui. O espaço ficará muito bonito, moderno, nós readequamos alguma parte do projeto inicial e nós estamos agora fazendo todos os trâmites necessários para que também a parte cênica e a parte de imobílias seja concretizada até dezembro. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual na TV Assembleia, no canal 16.1, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. O Assembleia em Foco volta amanhã. Até lá! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você!